Apaga teu passado, transforma teu presente, transforma teu presente e é o poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós, você tem a unção de Deus. Quando você estava vindo para a igreja, os demônios te esperavam na rua, um demônio olhou para o outro e disse, sai da frente, Deus está dentro dele, ele é campeão, ele é um torcedor, lá fora tem muitos jogos perdidos, mas aqui dentro tem um grupo de jovens que tem fome por Deus e quer fazer a obra de Deus e quer fazer algo grande para Deus. E quer revolucionar o momento que está vivendo, você é o canal que Deus levantou para esta geração, Deus tem algo precioso na tua vida, mas é preciso queimar algumas coisas do passado. O historiador diz, um grande conquistador chamado Hernan Cordes, quando ele chegou perto de uma ilha, ele ficou sabendo que os habitantes da ilha, eles matavam e comiam a carne humana. Então os homens que estavam com Hernan Cordes, ficaram com medo de entrar na ilha, eles disseram, nós não vamos entrar nesta ilha. Então Hernan Cordes chamou os seus fiéis e disse, vamos portar a mão direita de cada um se eles não entrar na ilha. Então ele disse, vamos cortar a mão direita de cada um que não quer entrar nesta ilha. E mesmo assim eles não desceram do navio. E com essa promessa, eles não desceram do navio. Hernan Cordes gritou, E Hernan Cordes gritou, Joguem pólvoros no navio. Vamos queimar os navios. Vamos queimar os navios. E quando eles jogaram fogo no navio, os guerreiros tiveram que entrar, nadar, entrarem na ilha, guerrearem, conquistaram a ilha para sobreviver. Existem navios na tua vida que você precisa queimar para você conquistar o melhor de Deus na sua vida. Você pode aplaudir o nome de um Senhor para você. Existem pessoas na Palavra de Deus que tinham tudo para ser fracassados. E eles tinham tudo para ser perdidos. A sua vida era uma tragédia. Mas eles acreditaram que eles podiam mudar a vida, transformar a vida, transformar a vida porque sabiam um Deus grande que pode mudar a tragédia e um grande sucesso. Primeiro Crónicas, capítulo 4. 1 Cronicas, capítulo 4. Um homem chamado Jabes. A man by the name of Jabes. Jabes era conhecido como um homem de dores. Jabes was known as a man of pain. Homem de frustração. A lot of frustrations in his life. Homem de derrota. A man who was a loser who was intended to do. O texto sagrado diz que a sua mãe o deu à luz com dores. Havia uma roda de colegas quando Jabes chegava eles diziam lá vem o derrotado. Lá vem o homem de dores. Lá vem o homem de dores. Um dia Jabes descobriu que ele poderia parar a tragédia. Que ele poderia parar a maldição. Escute-me bem. A maldição pode ter vindo sobre a tua família mas parou em você porque você quebrou a maldição mas levantou a tua mão e entregou a tua vida para Jesus. Você é um abençoado de Deus. Na tua vida manda bênção. Você é um canal de Deus. Você é um canal de Deus. E Jabes orou em Jabes pray Meu Deus Eu quero que Tu me abençoe porque Deus abençoa porque Deus abençoa a palavra de Deus diz no Salmo 72 e 12 Ele ouvirá o necessitado quando o amado e também o aflito e o que não tem quem o ajude se você não tem ninguém que te ajude Jesus vai te ajudar Jesus vai te ouvir e Ele vai fazer o milagre acontecendo a sua vida e Jabes diz Eu quero que me abençoe muitíssimo Jabes viu em Deus que Ele poderia receber as bênçãos Ele poderia quebrar as trajetas do passado Ele poderia quebrar queimar os navios e receber o melhor de Deus o melhor de Deus está reservado para você é para você que serve alguém diz e o ímpio Eclesiastes 2 e 26 Deus vai tirar do ímpio e vai dar para aquele que serve a Deus aqui levante a sua mão é para você abençoe o meu já me diz eu quero que me abençoe muitíssimo e eu quero que o Senhor alargue as minhas vendas eu quero espaço quando tu cabeça ou tensar diga para ela me dá espaço porque eu vou crescer eu vou ser grande para a glória de Deus eu vou quebrar toda a maldição eu vou entrar em Deus eu vou ser grande para a glória de Deus eu vou entrar em Deus eu vou entrar em Deus